O grupo de dança do Departamento de Cultura de Gaspar conquistou na última semana o segundo lugar no Festival de Dança de Joinville, na modalidade de danças populares. O prêmio vem consagrar o quarto ano de participação da equipe no maior festival de dança do mundo. Dessa vez, elas se apresentaram no palco principal com a coreografia Dança dos Lenços, uma dança popular russa. É uma coreografia original e a gente só fez algumas adaptações. A coreografia mesmo ficou pronta em dois meses. Após isso, a gente continuou os ensaios, já participando de outros festivais, que a gente também obteve premiações de primeiro lugar. As dançarinas, em sua maioria, praticam a dança desde pequenas e começaram nessa arte através dos programas de dança das escolas municipais. E apesar de já colecionarem troféus em primeiros lugares, essa foi a maior premiação conquistada por elas. O prêmio que todos os grupos sonham em conquistar é um prêmio lá em Joinville, porque é o maior festival de dança do mundo, né? E a qualidade dos grupos que participam lá é muito bom. E a gente ficou muito feliz. Foi o segundo lugar com gostinho de primeiro. A gente recebeu muitos elogios, eles gostaram muito do trabalho, disseram que a evolução delas do ano passado para cá foi muito grande. Eles lembraram do trabalho do ano passado, né? E eles disseram que elas estavam realmente muito bem. Hoje, os ensaios do grupo acontecem numa sala de um prédio comercial no centro da cidade. As meninas, que têm entre 13 e 16 anos, ensaiam todos os dias e têm aulas com três professores diferentes. Na parte financeira, elas contam com o suporte do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, mas ainda precisam de mais apoio para ampliar sua participação em festivais. A mãe de uma das alunas é quem acompanha e maquia o grupo nas participações em Joinville e dividiu com elas a emoção do prêmio. Quando foi decidido que seria uma dança russa, eu preparei toda uma pesquisa para saber da maquiagem, do cabelo, como que ficaria melhor. A gente se envolve de uma maneira tão intensa que lá na hora, quando estamos assistindo, a emoção é visível, assim, sabe? Eu também, como mãe de uma das alunas, me sinto muito orgulhosa de fazer parte do grupo, de estar por trás de tudo isso. Agora, o grupo se prepara para mais duas participações em festivais em Florianópolis, no final do mês de agosto, mas os preparativos para o próximo festival de Joinville já começaram. No dia 22, a bailarina Yasmin vai dançar um solo contemporâneo e no dia 24 o grupo vai participar com a dança dos lenços de novo. Já foi iniciada há um mês, já uma coreografia afro, que a gente vai dar continuidade para o próximo ano, mas não só essa, né? A gente vai ter mais um trabalho ainda, a gente tem vários trabalhos que a gente está pesquisando, dando início e o que a gente vê que se adaptar melhor, que tiver mais coerência com o corpo delas, a gente vai estar levando para o festival. A gente vai ter mais um trabalho ainda.